Uma vez nós fomos, o Fábio tava nessa, nós fomos com um amigo, né, que nos levou pra entrar lá e falou, ah, vamos de carro, deixo vocês lá e vou estacionar e a gente encontra. Ele estacionou o carro, aí beleza. Aí na volta a gente começou a andar, 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 até que ele virou pra gente e falou assim, olha, eu não faço a menor ideia onde eu estacionei o carro. Um detalhe muito importante, o carro era meu. Muito bem, pessoal, vamos falar um pouquinho do Grande Prêmio do Brasil, porque daqui duas semanas nós vamos ter o Grande Prêmio de São Paulo, né, Grande Prêmio de São Paulo, tem que falar certo agora, então, Grande Prêmio de São Paulo. Algumas dicas pro pessoal que vai a Interlagos, porque já tem algumas quintas-feiras que a gente recebe, né, Adalto, essas perguntas. Ah, eu vou pra Interlagos pela primeira vez, onde que é melhor de ficar? Ah, na arquibancada e tal, lá, lá. Teve um que perguntou onde que compra suvenirs, não sei o que lá, né, essa coisa toda e tal pra lá. Então, temos aqui o Fábio Campos, que frequenta o Autódromo de Interlagos há muitos anos. Vocês dois também, vocês dois também são cobras criadas de Interlagos. É porque o Adalto conhece as entranhas ali do Autódromo, né, mas o pessoal não vai ter esse acesso, né, e o Fábio Campos... O Adalto conhece os morrinhos ali, pra se estivesse dentro da pista, o Adalto conhecia os morrinhos, assim, fica atrás daquele morrinho. Mas nós estamos falando aqui do pessoal que vai pra arquibancada, sentar a bunda na arquibancada lá e... Eu quero dar uma dica de como chegar lá. Muito bem. Então, vamos começar com essa dica aí, como chegar à Interlagos. Isso, é. Primeiro, não vá com o seu carro. Boa. Não vá com o seu carro, porque você vai ficar só nervoso, vai pegar um trânsito terrível, vai pegar os caras que vão pedir R$100, R$200 pra cuidar do seu carro, que não vão cuidar, né, vai parar em lugar longe... Olha que eu tenho umas dicas de umas casinhas aí que eu conheço o dono da casa que abre a garagem. Ah, bom, aí sim, se tem alguma coisa aí por baixo dos panos, eu tô dizendo uma pessoa normal que não... Olha, deixa eu contar, essa parte do problema... Tem razão, é porque muita gente, só brincando, tem muita gente ali atrás do setor G que abre as casas pra ganhar um dinheirinho abrindo, deixando parar na própria garagem. Essa parte do programa nós vamos contar muitas histórias. Uma vez nós fomos, o Fábio tava nessa, nós fomos com um amigo, né, que nos levou pra Interlagos e falava, vamos de carro, deixo vocês lá e vou estacionar e a gente conta. Ele estacionou o carro, aí beleza. Aí na volta a gente começou a andar, 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 até que ele virou pra gente e falou assim, olha, eu não faço a menor ideia onde eu estacionei o carro. E um detalhe, um detalhe muito importante, o carro era meu. Aí acharam, Bruno, quanto tempo depois? Não, eu sentei no meio-fim e falei assim, apareça com o carro daqui, daqui meia hora, senão eu vou chamar a polícia pra você. O Bruno virou e falou, você liga pra polícia, eu sei o que você acha desse carro aí, eu vou sentar aqui, eu vou sentar aqui, eu vou sentar aqui, não ando mais nenhum, nenhum passo. Aí um chique lá, depois de quanto tempo ele apareceu. Mas o cara tinha um problema, o cara tinha um parafuso a menos, eu não esqueci onde parou o carro, o cara tinha um parafuso a menos. Então não vá, se você for, ó, metrô, tem uma estação, chama a Estação Interlagos, inclusive. Aquilo é metrô, trem? Os paulistas ficam puxando a minha orelha toda vez, aquilo é trem, né? Não, trem metropolitano. Trem da CPTM. Isso, é o trem. Isso, você vai pra lá e a estação autódromo é basicamente na frente do autódromo, né? É, dá uns 300 metros, né? É, você tem que subir ali um pouquinho, mas é bem pouquinho, bem pouquinho. Assim, quem vai pro setor A vai andar mais, porque esse trem para lá no setor G, que é retroposta. Ou então, eu acho, vai de Uber, você não quer ir de metrô porque tem medo de não se achar, não sei o quê. Não, mas é fácil, é muito fácil, né? É, é muito fácil. Então pega um Uber, o Uber vai te deixar perto de onde você quiser, não precisa estacionar. Então você chegando perto, você já fala, obrigado Uber, já apaga e já sai correndo pra onde você quer ir. E na volta também, você chama o Uber, o máximo que vai acontecer é que esperar uma meia horinha pra chegar um Uber lá, porque vai ter muita gente chamando, entendeu? E pronto. Adalto, eu acho que é a melhor coisa pra ir e voltar. É muito importante isso, porque eu já vi gente perdendo a corrida por causa disso, perdendo o carro, tendo carros depredados. Você vê, o Bruno aí quase perdeu o carro. O Bruno quase perdeu o carro e o amigo. E quase perdeu o carro e o amigo. Então pra ir pra lá, eu usaria ou metrô ou Uber. Adalto, tem uma coisa também, viu? O ônibus, eles fazem um esquema na porta do setor G, retopós, que assim que acaba tem vários ônibus saindo ali. Que são exclusivos, né? São exclusivos do autódromo. Existe um bolsão, você para e pega um ônibus também que vai, aí o esquema de ônibus que vai assim direto, só existe pra ir pro autódromo e voltar pro bolsão de estacionamento. Esse esquema eu nunca fiz, então não posso dar dica, mas ele existe. E uma coisa, né? O Adalto tá falando dessa questão de descer antes, caminhar. Vai pra corrida, dica um de Fábio Campos. Vai pra corrida com a cabeça aberta, de que você vai pra um evento esportivo. Aventura. Vai pra aventura, vai caminhar um pouquinho. Isso é uma coisa assim, Interlagos não tem esse lado que as corridas europeias têm, que você é obrigatoriamente, você vai andar, mas você anda muito feliz porque você tá andando em outro país, andando com gente que você nunca vai ver mais na vida. Aqui não tem muito isso, mas você pode andar, você pode caminhar, você pode ter que dar uma volta em Interlagos. Se você pegar o trem, você tá no setor A, você vai ter que dar a volta em Interlagos. Mas, cara, você vai dar a volta em Interlagos. Pense isso, você não tá dando a volta no Detran da sua cidade, você tá dando a volta em Interlagos, você tá dando a volta indo pra corrida de Fórmula 1, vai vendo as pessoas, vai vendo as barraquinhas, vai comprar um souvenir, enfim. Isso. Isso aí é importante falar o seguinte, quem quer comodidade, né? Então aí vai ficar em casa mesmo. Aí a dica é... Eu, esse ano, quero comodidade, eu vou ficar aqui. Aí a dica é ficar em casa, porque um evento esportivo realizado num autódromo, que é um troço enorme, não tem jeito, você tem que andar e vai descer longe, e é assim, entendeu? Então você vai preparado pra entrar nesse clima mesmo. E se você um dia for realizar um sonho de ir numa corrida lá fora, você vai passar por isso. Não tem como você escapar, praticamente, só em Mônaco, talvez. Mas você vai passar por isso. Você vai andar, você vai ter que passar por parques, florestas. Você passa até por curral na Bélgica. Nunca contei essa história, mas já passei por um curral. Pulei a cerca mesmo, literalmente. Então, enfim. Tem essas coisas lá fora. Aqui em Interlagos você pode também curtir. Não tem o conforto. A gente também pode entrar nessa parte, né, Bruno? Você não vai ter conforto. Aliás, se você quer conforto, você tem os níveis de conforto Interlagos. Se você quer conforto mais, você vai pro mais caro, arquibancada coberta, em frente aos boxes. Ali, setor M, B. É mais caro. Mas, enfim. Eu acho que isso nem adianta falar, porque eu acho que nem tem ingresso mais. Então, quem vai já for. Quem vai, vai. Você falou aí da questão de comprar coisas. Se você quer comprar produtos oficiais, o setor A é o que mais compensa, reta principal, porque você tem ali, você tem merchandising muito maior das equipes. Setor G você tem um pouquinho só. Muito pouca coisa pra você comprar. Tem, mas a variedade é muito menor. Então, existe essa questão de cada setor de Interlagos. Isso eu acho muito ruim, sabe? Porque lá fora, os setores de merchandising são comuns. Se você entrou na pista, você tem o setor de merchandising pra qualquer setor que você vai. Aqui não. Aqui tem um setor com muita coisa, tem um setor com pouca coisa, tem um setor com praticamente nada. Enfim, então é bom saber disso se você quer comprar coisas. E duas coisas que não pode esquecer de levar, além de água. Mesmo que a água esquente, não importa. Leva água. Mas eu já passei perrengue levando água, viu, Adalto? Porque os caras obrigam a tirar a tampinha. Eles obrigam a tirar a tampinha. Aí você tem que entrar com a água na mão. Nossa, que coisa. Mas tem caminhão pipa lá. Tem caminhão pipa lá, né? Tem que levar capa de chuva e protetor solar. Isso. O Bruno tem uma história com capa de chuva que ele vai ter que contar, inclusive. Pronto. Capa de chuva. Capa de chuva é o seguinte. Dê preferência pras capas de chuva mais baratas, essas que são de plástico mesmo, que funcionam bem. Porque uma vez... Que tem aqui na cabeça. Porque uma vez, eu indo para a Interlagos, eu cheguei na casa de um amigo, que eu não vou falar o nome, né? Mas que está aqui agora. Um amigo generoso, que pegou uma capa e levou para ele. Aí chego eu na casa desse amigo e falo assim, ó, esqueci minha capa de chuva. Aí a santa mãezinha desse meu amigo vira para mim e fala assim, eu tenho uma para emprestar. Aí emprestou uma capa de chuva para mim. Eu falei, beleza. Era uma capa de chuva linda, maravilhosa, espetacular. Quando eu cheguei aqui no autódromo, começou a cair uma garoa, aí eu pus a capa assim. Muito bonita a capa, super bem vestido, né? Mas começou a cair uma garoa, aí eu comecei a achar que estava molhando, pus a mão embaixo assim. Só para ver se estava molhando e estava encharcada. A capa tinha uma abertura aerodinâmica. Era aerodinâmica. Aí agora eu vou falar para você, sabe qual foi essa corrida, Adalto? Qual? O grande prêmio do Brasil de 2003. Nossa, imagina a chuva. Imagina uma chuva. Foi essa. Foi aquela que empilhou um monte de gente ali no sol. Isso, no sol. A prova acabou com o acidente do Alonso com o Vébia lá em cima. Fiziquela ganhou. Fiziquela ganhou. Os carros passavam na reta oposta, parecia que era um lanche, parecia corrida de barco, espalhando água para o lado. E eu estava lá com essa capa maravilhosa. Puts, virou peixe, né, meu? Peixe cruno. Mas vende lá na porta. Às vezes o rapaz agradecer. Ele deve ter rasgado essa capa em algum lugar. Às vezes ele puxou a capa, rasgou, e aí culpa quem emprestou a capa para ele. Mas isso aí o Adalto falou que tem razão. Interlagos sem capa de chuva é como se você ia sem roupa, porque a chance de você precisar é grande. E o protetor solar também, porque se tiver um dia aberto de sol, o sol é escaldante, o sol é, ainda mais agora em novembro, né? Se bem que faz três semanas que não para de chover aqui, chove todo dia. Está chovendo muito aqui. Parece que estamos no inverno. É, e outra coisa, não cai nessa conversa do locutor oficial lá que a chuva vem da represa, que isso é conversa fiada, viu? A chuva vem de qualquer lugar. A chuva vem de baixo até. É, vem de baixo, vem do lado, vem de todo lugar. Então não cai nesse papo furado não, porque quem está na arquibancada lá sabe muito bem que a chuva... Agora, se você quiser mesmo comodidade, como eles estavam falando aí, tem duas maneiras. Uma é ficar em casa, e a outra é ser convidado por uma equipe ou patrocinador de equipe. Aí já é com o Adalto, né? Aí nós estamos saindo das dicas... É, aí a gente vai saindo do quadro assim, ó. Estamos entrando em dicas para celebridades. É, aí, pra te falar, rapaz, o cara vem de vante pegar em casa, entra dentro de Interlagos, sobe lá, deixa você na porta do portão, naquele portãozinho maldito atrás do box. Você tem que dar 20 passos para chegar no paddock. Agora, ó, eu vou falar uma coisa. Foram os quitutes, né? Quitutes e coloseimas, né? Isso, eu vou falar uma coisa. Eu já fui num treino nessa situação aí que o Adalto falou. Não tem graça nenhuma. É muito legal, assim, é uma experiência legal para você fazer uma vez. Eu fui no box, tirei foto lá e tarará. Aí tem refeições, nananana. Mas para viver o evento é arquibancada. Ah, sim. Aí não tem jeito, não. Para viver o evento é arquibancada porque aí você está lá tomando chuva, tomando sol e passa os carros fazendo barulho. Aí você vê as batidas e voa no pé, sem ultrapassar. É lá. Porque no camarote com aquele vidrinho lá é meio impessoal o negócio. Mas é que tem as duas. Tem dois tipos de experiência. Eu acho que os dois são legais. São legais. Pô, eu acampei lá até. Acampei lá. Quer dizer, necessidades eram um problema, né? A gente campou lá na quinta-feira, a corrida era no domingo. Então, você imagina. Não tinha nada perto. Agora, eu quero fazer uma pergunta para o Fábio Campos. Se ainda precisa chegar na fila à meia-noite do dia anterior. Não, não tem necessidade nenhuma disso. Você pode chegar na hora que o portão abre, até depois. Enfim, hoje não tem mais aquela luta. Agora, eu só queria falar uma coisa. Também no terreno do que vocês estavam falando aí, né? De ficar ali na área VIP ou ficar na arquibancada. Interlagos, gente. Isso é uma coisa muito importante, tá? Interlagos é um circuito... Olha, eu já sentei em arquibancada em cinco pistas de Fórmula 1 na minha vida. Não tem visibilidade de pista que eu já tenha visto melhor do que Interlagos. Se você vai ficar... A gente está brincando aqui, né? Por que fica no final da reta, no alto, nome lá do Fábio Campos? Porque ali, no final da reta oposta, você vê a pista inteira de Interlagos. Você só não vai ver inteira, quase inteira. Você não vai ver a largada. Realmente, é um ponto que perde. Mas o resto todo, você vai ver a pista praticamente... E um pedacinho do Laranjinha. O cara desaparece aqui na hora que ele começa o Laranjinha. O resto, você vai ver tudo. Se você ficar no alto e no final da reta. Então, para quem... Eu sempre prezei isso. Essa, para mim, sempre foi a minha prioridade. Você tem conforto, você tem preço, você tem o entorno, né? Tem setores mais civilizados do que outros. O setor da reta oposta não é, normalmente, o mais civilizado. Embora tenha melhorado de uns anos para cá. Mas o que eu... Você acha que dá para levar namorada, por exemplo, Fábio? Eu acho que hoje em dia dá. Você tem que ir preparado, porque você vai ter uns engraçadinhos. Mas hoje em dia dá. A última vez que eu fui lá, eu achei que não dava. Para levar esforço. Uns quatro, cinco anos atrás, era bem agressivo mesmo. Mas de uns anos para cá, o ano passado, o último ano que eu fui, 2019, você tem os engraçadinhos, os que passam da conta. Esses chatos têm. Você vai para o Interláquio, você vai esbarrar com gente chata. Alguns chatos você vai esbarrar. Mas você vai esbarrar com muita gente legal também. Que vai conversar da corrida, que você vai fazer amizade, que você vai passar o final de semana ali falando sobre Fórmula 1. Mas vai ter uns chatos. Só que nos últimos dois anos, a agressividade contra as mulheres no setor G melhorou. Não vou falar que é ideal, eu não vou falar que vá, vá, vá ao seu bel prazer. Não. Vá com cuidados e vá atento. Mas melhorou muito. Porque diminuiu o público. É matemático. Como o público diminuiu muito, a agressividade diminuiu. Mas só para terminar o raciocínio. Se você preza visibilidade da pista, a reta oposta é uma ótima pedida. E do setor A também, na reta principal, também tem uma visibilidade muito boa. E você vê a largada, que é uma coisa muito boa e importante. Mas para você ver a pista inteira, isso em 2008 foi sensacional. Em 2008, eu vi o Hamilton passando o Glock. Lá em cima, na junção. Chegando na junção. Então, você tem uma visibilidade de pista muito boa na reta oposta. Não tem dúvida. Para a visibilidade, é disparar do melhor lugar para ficar. Então, você tem uma visibilidade de pista muito boa na reta.